Uma das grandes batalhas que a gente precisa travar, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, é a batalha pela transparência. Na União, o orçamento já é apresentado de maneira mais transparente do que aqui no Rio Grande do Sul, pois lá já se especificam certas isenções e benefícios fiscais. Por exemplo, aquilo de que se abre mão por meio da Zona Franca de Manaus já é especificado no orçamento da União. Então, o propósito dessa emenda 15, que reitero, é uma emenda que não adiciona gastos, que não sugere qualquer aumento de despesa para o Executivo, porque nós temos muito claro que não há espaço para se aumentar a despesa, mas acreditamos que não só há espaço, como há absoluta necessidade de ampliarmos a transparência e ampliarmos a previsão de compreensão sobre onde estão acontecendo as desonerações, para onde estão indo os benefícios fiscais, para que isso se dê de forma o mais transparente possível e a sociedade gaúcha possa se apoderar desse debate e os benefícios fiscais possam ser alocados, se for o caso, se for uma decisão da sociedade gaúcha e da sociedade política representada nesse Parlamento, alocá-los de maneira mais eficiente e transparente possível. Acredito que a transparência não é um favor que essa Casa presta à sociedade ou que o Executivo presta a essa Casa, mas sim um dever de todas as instituições públicas e, portanto, essa emenda está nessa direção, de promover e ampliar o debate a respeito da necessária transparência nos gastos públicos e, inclusive, nos benefícios fiscais, ou seja, naquilo que o governo abdica de arrecadar a partir de sua visão de desenvolvimento.